Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. Iniciamos a semana com a receitinha maravilhosa. Iremos fazer uma carne de panela feita na pressão que fica simplesmente incrível. Pensa naquela carne que quando eu faço aqui em casa não sobra nada. É uma carne deliciosa e muito fácil de fazer para você pegar e fazer no seu almocinho. Tenho certeza que a sua família vai amar e vai pedir bis. Antes de começar essa receita maravilhosa, já te peço para vocês aí do outro lado da telinha, deixar para mim o seu like que é super importante, compartilhar os nossos vídeos que me ajudam muito, comentar aqui embaixo de onde que você está falando que eu quero muito saber e compartilhar bastante nossos vídeos com seus amigos. Então se você quer aprender, já deixa aquele like maravilhoso, não sai daí e vem comigo! Para fazer a nossa carne de panela de pressão é muito simples. Aqui iremos precisar de aproximadamente meio quilo de carne. Vou estar usando essa carninha aqui sem osso. Essa carne ela é a 100. Você pode estar usando aí a carne de sua preferência e também você pode estar colocando aí um quilo de carne, 800 gramas, o que você preferir. Aqui eu estou usando aproximadamente meio quilo de assém. Piquei assim em cubinhos bem pequenininhos e aqui eu tenho batatinha e cenoura. Eu tenho aproximadamente três batatas e uma cenoura bem grande, que eu cortei assim em pedacinhos. Então agora vamos ao preparo. E aqui com a minha panela de pressão já aquecida, meu fogo já está ligado em fogo médio. Vou estar adicionando um fiozinho de óleo e vou colocar uma cebola média bem picadinha para dourar. Vou vir aqui com a cebola. Vou dar uma mexidinha. Lembrando que a minha panela já estava aquecida. E agora junto com essa cebola eu vou colocar aproximadamente 400 de alho. 400 de alho bem picadinho. E agora eu vou deixar esse alho com a cebola dar aquela leve douradinha. Bem rapidinho. E a cebola e o alho já deu aqui uma boa dourada. Olha só como que está, gente. Fica bem douradinho aqui a cebola e o alho dessa forma. Então agora vamos colocar a nossa carne. E agora eu vou mexer tudo muito bem. E agora eu vou acrescentar meio pimentão bem picadinho. Aqui eu tenho meio pimentão. Agora eu vou mexer novamente tudo muito bem. E agora eu vou deixar a carne começar a dourar junto com a cebola, o alho e o pimentão que a gente acrescentou agora. Ela vai ficar bem douradinha mesmo. Ela vai até criar uma croxinha aqui no fundo da panela que dá todo o sabor na carne. Então agora é só deixar dourar bem. O segredo para a carne ficar gostosa é nessa hora você deixar ela dourar bem mesmo. Quando você coloca a sua carne para ela começar a dourar e dar aquela douradinha, aquela fritadinha, é normal a carne. Ela soltar a água, aí você espera a água reduzir e daí ela vai começar a dourar, criar aquela crostinha no fundo da panela e dar todo o sabor. Então é super normal a carne soltar a água. Agora é só esperar a água reduzir. No momento que essa aguinha aqui ela vai reduzindo, a carne ela já vai dourando. E a nossa carne já deu aqui uma boa douradinha. A água ela reduz por completo e a carne ela começa a dourar, começa a dar uma fritadinha. E olha só como é que o fundo da panela fica, gente. Com essa crostinha aqui, ó, que dá todo um sabor na carne, fica incrível. Por isso tem que deixar dourar bem a carne. Quanto mais você deixar dourar, mais gosto e saborosa a sua carne vai pegar. Então agora vamos colocar os temperos. Lembrando que eu vou estar usando aqui os meus temperinhos a gosto, tá? Você pode estar aí usando os temperos que você gosta no dia a dia. Fica aí ao gosto de vocês os temperos. Aqui eu vou estar usando chimichurri. Um pouquinho de chimichurri. Irei colocar também duas folhinhas de louro. Aqui na minha comida, gente, eu amo estar usando folhinha de louro. Não pode faltar, dá um sabor, um cheiro incrível na comida. Principalmente na carne. Vou colocar tempero nordestino. É esse temperinho aqui, ó, que eu uso. Tempero nordestino. Vou colocar sal a gosto. Açafrão, que vai dar todo um sabor e uma cor nessa carne. O açafrão, ele dá aquela cor maravilhosa. Essa carne que eu tô fazendo, eu faço sempre no dia a dia. E é uma carne que não vai molho, tá? É uma carne que eu não uso molho, só uso mesmo. Pra dar a cor o colorau e o açafrão. Então, agora vamos colocar o colorau. E agora a gente vai mexer tudo muito bem. Feito isso, você mexeu, misturou aí tudo muito bem os ingredientes na carne. Olha como é que fica, gente. Que carne deliciosa. Olha só. Então, agora você vai estar colocando aí os legumes, que é a gosto. Vamos colocar aqui a cenoura e a batatinha. Agora eu vou mexer tudo muito bem. Lembrando que o fogo tá ligado em fogo médio. Vamos misturar esses ingredientes. E se você já estiver gostando do vídeo, já deixa pra mim seu like, curta, comenta e compartilha bastante com seus amigos. E faz essa delícia de carne na casa de vocês, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Fica simplesmente, gente, deliciosa aqui essa carninha pro seu almoço, pra sua janta, fica incrível mesmo. Agora que eu misturei todos os ingredientes, a gente vai colocar a água. Olha como que fica. Já dá vontade até de comer assim, né, gente? Olha que linda que fica essa carne. Então, agora eu vou colocar 150 ml de água. Já coloquei aqui a água na carne. Então, agora, por último, vou colocar coentro e cebolinha. A minha tá assim porque ela tava congelada, tá? Se você quiser, você pode tá acrescentando a salsinha também, se você gostar. Eu gosto de coentro e cebolinha, gente. Coentro aqui é que nem folha de louro. Não pode faltar os meus preparos da minha carne, que eu super amo. Dá uma mexidinha. E agora é só colocar na pressão aqui a nossa carne. Vamos colocar a nossa panela pra pegar a pressão. Quando a panela começar a soltar a pressão, você vai contar aproximadamente 5 minutinhos. E vai deixar a pressão ela sair sozinha. E a nossa carne feita na pressão já ficou pronta. Quando ela pegou pressão, deixei passar ali 5 minutos. Deixei a pressão, ó, sair sozinha. Pode ver que não tem mais pressão. Vamos abrir agora a nossa panela e ver como que ficou a nossa carne. Gente, olha só que delícia que tá a nossa carne. Vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. Olha só isso. Olha que carne gostosa. Suculenta. Bem cozidinha. E deliciosa. E o melhor de tudo, sem molho, gente. Fica assim, bem linda. Pra dar essa coisa, é apenas o colorau e o açafrão. Vocês viram aí? Agora eu vou passar pra uma travessa. E mostrar pra vocês aqui essa delícia bem de pertinho. Passei aqui a nossa deliciosa carne pra uma travessa. E olhem só, pessoal, que carne linda. Muito fácil de fazer. Vocês viram aí. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar pra mim o seu like. E comentar o que é que você tá achando dessa receita que eu quero muito saber. Então agora vamos provar essa delícia. Ficou uma carne bem molinha por conta que é feita na pressão. Vou pegar aqui e vou passar pra um pratinho e mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha que delícia, gente. A batata fica bem molinha. Agora vamos provar essa delícia. Olha só. Hum! Nossa! Hum! Que delícia, gente. Vou cortar aqui pra vocês verem que tá bem molinha. Olha só. Tá desmanchando essa carne. Olha só. Hum! Gente, desmancha essa carne. Faz na casa de vocês. Que eu tenho certeza que muita gente vai amar. Vai pedir essa receitinha pra você. E você já compartilha. Não esquece de compartilhar com seus amigos. A batata fica bem molinha. A batata fica bem molinha. A batata fica bem cozidinha. Bem cozidinha a batata. E a cenoura também. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. Hum! Tá dando água na boca, né, gente? Agora é só fazer aquele arrozinho. E ficar saboreando aqui essa delícia bem de pertinho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa pra mim aquele like. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!